Cores, traços, olhares diferenciados. Artistas plásticos matogrossenses estão expondo suas obras no Museu do Morro da Caixa d'Água Velha, em Cuiabá. Quem for até o local terá a oportunidade de conferir o talento de artistas que primam em elaborar, por meio da arte, a beleza e a singularidade da natureza. Dos artistas plásticos que participam da exposição Natureza, sete são de Mato Grosso. O oitavo é um convidado especial. Essa é a obra batizada de Amém para a Natureza, da mexicana Angélica Arguilhes. A artista retrata silhuetas de pessoas em contraste com as matas, como forma de chamar a atenção para a preservação das florestas. A exposição tem como cenário o Museu da Caixa d'Água Velha, no centro da capital. Ao todo, são 30 telas que retratam os três ecossistemas encontrados em Mato Grosso, Amazônia, Cerrado e Pantanal. Com 45 anos de experiência, o artista plástico Vitor Hugo trouxe três telas para a exposição. Uma delas é essa, que retrata a mística Chapada dos Guimarães. E o trabalho da Chapada é um paredão. Eu, no meu modo de entender, tudo que se fala da Chapada, que é uma região milenar, é a impressão que ali o mundo não transformou, parece que quando o mundo começou por ali, aqueles paredões para mim são escritos, como pergaminho. Então, as formas dos paredões para se fazer os traços da Chapada. E as cores da Chapada, cada um representa, tem um significado. Eu trabalho com um quadro muito em azul, porque eu quero falar de alma, de espírito, de outra dimensão. Também estão expostas aqui quatro telas de Valkes Rodrigues e cinco de Regis Gomes. Comecei essa semana a elaborar algumas obras de arte diferentes, que eu fiz uns animais, fiz uns tatuos aqui, que o nome do tatu aqui, o título é Baracubaco dos Tatuos. Várias formas, assim, que eles estejam no mato, na fazenda, assim, querendo fazer algo, alguma coisa, assim, de diferente na fazenda. E outros temas, assim, como os peixes e os criadores de porcos, é um tema, assim, que foi recente agora, que passou na minha concepção, que consegui colocar em prática na minha obra de arte. Cada um tem um tema a seguir, igual eu. Eu sou um artista que sempre pintei a cultura popular, mas sempre nós, da Baixada Cuiabana, deixamos um tempinho para a gente estar pintando o Pantanal, o Cerrado e o Amazônia. Então, assim, eu creio que com essa coletiva, quem tem a ganhar é o público. O curador da exposição diz que o espaço contrasta com a beleza das obras e destaca a importância de prestigiar os artistas locais. Por fazer parte desse ecossistema, os nossos artistas têm uma preocupação da preservação desse ecossistema, razão pela qual nós fizemos exatamente o tema natureza, trazendo os artistas que têm já essa linha de trabalho com a natureza e aqueles que não pintavam exatamente dessa forma, nós fizemos, convocamos eles e eles nos atendeu para poder fazer com que a nossa exposição tivesse um tema central natureza. e nós temos aí as maravilhas dos quadros, dos oito artistas. e nós temos aí as maravilhas dos quadros, dois oito artistas e tons Thank you. E aí e aí E aí Obrigado.